Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, gente, eu estou com o segundo vestidinho aqui oficial do canal E hoje nós vamos fazer uma resenha, mais uma vez ignora minhas unhas, desta escova aqui, ó, que eu tava doida atrás e não achava E um dia a gente foi lá no shopping, por acaso, encontrei a toca e encontrei essa escova aqui Eu vi muitas cacheadas e onduladas fazendo tutorial, resenha e muito de coisa com essa escova aqui E os resultados eram incríveis, fiquei coçando pra ter uma Daí achei, olha só, chama Escova Polvo, eu não sabia nem o nome, pesquisei antes de gravar esse vídeo pra vocês Tá aqui, ó, ela é assim, bonita, e ela vem com esse breganate aqui, é um separador Tá que unha horrorosa, né gente, mas tá doido E ele sai, tá, ele vem soltinho e ela tem esses buraquinhos aqui, ó, tá vendo? E você encaixa esse separador ou aqui ou aqui embaixo, eu coloquei aqui embaixo Tem resenha daquela escova mágica que eu fiz aqui também usando a Cristal como modelo Vou deixar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo e vamos começar É a primeira vez que eu vou fazer, então não sei se vai dar certo Assisti algumas meninas fazendo, não sei se tá certo o modo que eu vou fazer Mas vamos testar, né? No momento eu tô usando esse aqui, né, todo mundo já conhece Já compramos um pote pra um ano No caso aqui, eu e a Cristal, a gente usa os mesmos produtos de cabelo É... esse aqui é o Divino Potinho Vem o pequeno, só que esse é potão Dá escala, então tem óleo de coco, um monte de coisa E é pra cabelo cacheado, tá? Mas aí você usa o creme que você tiver na sua casa O que é que as meninas fazem? E eu vou fazer Gente, eu tô testando aqui com vocês Dividem o cabelo aqui assim Ó Vou prender aqui Com a pé-uranha Vocês desculpem, eu não vou olhar muito pra câmera, tá? Não vou olhar muito para o óleo de vocês Porque agora eu vou prestar atenção aqui e no espelho Vou pegar um pouquinho de creme Aí E vou pôr nessa primeira mexinha aqui, ó Vamos lá E aí, ó Ó Qual que é a moral Dessa escovinha polvo É que ela Na verdade, ela faz uma fitagem Né, pessoal? Que dá pra fazer com todas as escovas também Só que ela é mais rápida Né, ó Ela já faz aqui Ó Eu vi gente fazendo assim Né, só que a maioria faz assim mesmo Então Vai aí Com o cabelo já desembarassado Se não, não foi Foi um negócio E, ó Ah, ela separa bem, ó As mexinhas Ó Né Fazer uma pergunta pra vocês Vocês tem um lado do cabelo Da cabeça de vocês Que é mais desobediente? Esse lado aqui meu Nunca fica do jeito que eu quero Ó Vou pegar aqui mais uma mexinha Não vou pegar a mecha muito pequena Porque Vocês já me conhecem Eu não tenho paciência Né? É heavy metal trem aqui Vou separar você aqui Quanto fio branco Jesus Pintar esse aqui Aguenta, Mari? Ó Vou pegar a mão um pouquinho Que legal Ó Hum Tá só E é isto Eu vou acelerar aqui Vamos ver Vou fazer Tô indo Vou fazer em todo o cabelo aqui E vou mostrar pra vocês Já já, né? Com todo o cabelinho Escovado Penteado Penteado Com a escova Polvo Pera aí Penteado 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 Ok, pessoal, fiz no cabelo todo Tô aqui parecendo o Biro Biro Uma pelinha do carinhoso que meu marido me deu Tô aqui E vou deixar ele secar naturalmente Porque eu tô sem o difusor do secador Aí eu tô com medo de secar assim E esculhambar os cachinhos Mas basicamente foi isso Então eu vou esperar ele secar naturalmente Olha como fica E venho com o cabelo seco Já pra mostrar pra vocês o resultado Eu acho que vai ficar sem volume Mas vamos ver o que vai acontecer Beleza, pessoal? Voltei aqui, ó Fica bem murchinho Bem durinho Os cachinhos This is what is it? O que a gente vai fazer Pra Pra esse cabelo soltar, né? Ganhar volume Já é a terceira vez que eu tô tentando gravar Já é o pé O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Gente, ele tá batendo na parede do outro lado Eu não vou conseguir terminar esse vídeo Tentando de novo Decidiram parar Aí, ó Vamos amassar aqui, ó O cabelo Pra tirar o durinho que fica do creme Amassar aqui E aí vai tirar aquele durinho Aquele efeito que o creme dá De cabelo bem durinho Chega e faz barulhinho, ó Gente, é assim mesmo, viu? Vocês desculpa É desse jeito Tô gravando hoje no feriado de Tiradentes Então o Elis tá em casa E é isso aí Não para, o povo não para Aí, gente, ó E aí, ó Você vai finalizando Eu não tenho aquele peito Se você for o crespo, a cacheada E tiver aquele peito Que é um gafo Ele é ótimo nesse momento, tá? Como eu não tenho Eu vou soltando com os dedos mesmo Aqui, ó Da raiz E aqui ainda tá meio molhada Impressionante O dia inteiro pra secar cabelo cacheado Gente, é terrível Aí, pessoal Voltei Ficou assim Olha Vê se dá pra mostrar de pertinho pra vocês Como ficam os cachinhos Ficam muito definidos, ó Ó Olha aqui Que bonitinho Gente, eu adorei Gostei demais Aí atrás É fofo Aí o que você pode fazer? Você pode estar soltando, ó Alguns cachinhos Separando mais um do outro Pra dar mais volume Que ele fica assim Você pode separar É prático Porque fica parecendo uma fitagem O dedo liso Fica ainda mais Cacheadinho Mas é prático Achei super prático Porque já dá O efeito que a gente procura De uma vez Eles ainda tão gritando na fome De uma vez só Ó Se no meu cabelo Se no meu cabelo que é curtinho Fica assim Fofinho Olha isso Você imagina Você imagina num cabelão Cacheado Compridão Fica a coisa mais linda Gente Eu acho que dá certo Com aqueles cremes Tipo gelzinho também Day after Pra você passar no dia seguinte Day after E aí Os brancos tão gritando aqui Mas vamos lá E é isso, gente Quanto mais você balança Mais o cabelo se solta da raiz Tá passando o caminhão na rua Hoje o vídeo Foi Uma bagunça Né? Graças A minha formiga maravilhosa E ao barulho da rua Mas ok, gente Acho que dá pra entender Ó Eu gostei bastante Da escova polvo Que eu amei Tá? Vou tirar esse breguacinho dela Aqui pra mostrar pra vocês Ó Agora que eu terminei, né? Vem esse breguanite aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Desculpa a bagunça Quem já tá no canal Já tá acostumado Que é assim mesmo por aqui Tão em casa E vocês participam disso aqui com a gente Comigo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou da dica Do tutorialzinho rapidinho Se você já conhecia A escova polvo Deixa aqui nos comentários Clique em gostei Aperte o sininho Tá, gente? Pra toda vez Que tiver vídeo novo Você ser avisado Que tem coisa nova Bagunça nova Aqui nesse babado Então clique em gostei Aperte o sininho Se inscreve no canal Compartilha o vídeo E convida outras pessoas Pra fazerem parte da família Aqui com a gente Tá bom? É isso aí Vocês vão de casa Fiquem à vontade Um beijo Até a próxima E tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma